Aplausos 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 Atenção Sou invadido ao meu lado Sou invadido ao meu lado Sou invadido ao baixo Acho que encontro no meu lado Desde o invadido ao meu lado Você me moldou e eu fico ouvir Tô barato pra registrar Bem feito assim o que eu queria Tentar ainda não há Recordar o que sobrou Pelo sumo que eles vão esforçar E o dia vai, o mundo cai em vivo a cor O sol e o meu mural Desgota o tempo E o dia vai, o mundo cai em vivo a cor O sol e o meu mural Desgota o tempo E o dia vai, o mundo cai em vivo a cor O sol e o meu mural Obrigado.